Aula de hoje, vou estar lhe ensinando como remover itens repetidos da tabela do Wax para dentro do nosso ListBox. Vamos estar aprendendo a remover itens repetidos dentro da nossa Cubobox para fazermos filtros em um ListBox. E vamos estar aprendendo como criar filtros múltiplos. Vamos estar aprendendo a utilizar mais de um filtro para estar listando no nosso ListBox tabela do Banco de Dados Axis. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final porque eu vou lhe ensinar a ser produtivo no Excel com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribu Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então, acesse na descrição desse vídeo o link com código promocional. Para que eu possa ter acesso ao Visual Basic, acredito, vou pressionar Alt mais F11. Vou estar pressionando a tecla Ctrl mais R para exibir o nosso Project Explore. O formulário é esse. Usa o informe 1. No comentário fixado, está o link para que você possa estar baixando o arquivo auxiliar. Vou dar um duplo clique no nosso arquivo. Observe que eu tenho duas ComboBox. Em vídeos anteriores, eu já lhe ensinei como carregar o ListBox com dados de uma tabela do banco de dados Axis. E também já lhe ensinei como aplicar filtro utilizando o ComboBox ao nosso ListBox a dados da nossa tabela do banco de dados Axis. Se eu der um duplo clique nessa nossa ComboBox, observe que eu estou utilizando o nome padrão ComboBox 1. E eu estou utilizando o evento Changer. Vou selecionar esse comando. Se eu selecionei todo esse comando, vou dar um Ctrl C e posso selecionar a minha segunda ComboBox. No caso, é a minha ComboBox 2. Que é a minha ComboBox onde eu seleciono o status. Observe que eu estou dentro do evento Changer. Que ele dispara conforme eu já faço a alteração, já dispara o evento. E eu vou colar a programação que eu acabei de copiar. Vou fechar aqui a minha janela das propriedades. O que é que a gente vai estar fazendo agora? Observe que eu vou utilizar um filtro para estar filtrando pelo status. Então, muita atenção agora. Observe que eu estou utilizando aqui o operador like. Muito cuidado com ele, pois o like ele vai fazer o que? Tanto faz a palavra contê no início, como no meio, como no final. Ele vai trazer para dentro do nosso listbox, de acordo com o parâmetro que a gente passar. Observe que eu estou pesquisando tanto no final do nome, como no início do nome, o que eu estou buscando. Então, muito cuidado com o operador like. Por quê? Vou lhe mostrar agora na prática. A primeira alteração que eu vou estar fazendo, já que eu copiei a programação de um outro objeto. Eu vou estar mudando o nome do meu campo. Lá da minha tabela do AXA tem uma coluna chamada status. Então, eu vou informar aqui, status. Observe, eu estou utilizando o comparador where, que quer dizer quando. Quando no meu status contiver, eu estou utilizando o like, contiver o que? A informação que tiver na minha combo box 2, que é a combo box, que eu informo o status. Ao pressionar a tecla F5, observe que o meu formulário já executou. E vamos verificar o que vai acontecer. Se eu selecionar ativo, observe que aparentemente nada acontece. Se eu selecionar inativo, observe que trouxe somente os inativos. Se eu selecionar novamente o ativo, você vai observar que está funcionando. No entanto, ele trouxe tanto ativos como inativos. E aí, você deve estar se perguntando o que é que pode ter ocorrido de errado. Lembre-se, o meu operador like, com aquela discriminação. Lembre-se, eu estou utilizando aspas duplas, o símbolo de percentual, aspas simples, tanto no início como no final. Isso quer dizer o que? Que eu posso tanto pesquisar no início como no final da palavra. Se observarmos, a palavra ativo contém tanto na palavra ativo, como também na palavra inativo. Contém esse mesmo nome. Por isso que ele fez, ao fazer o filtro, ele trouxe ambos. O que é que eu devo fazer aqui? Desvedor, visual basic, duplo clique na nossa combo box e eu vou utilizar esse operador like. Mas antes, vamos fazer só um teste. Suponhamos que eu não quisesse colocar esse símbolo de percentual no início. Se eu apagá-lo e executá-lo, vamos ver o que acontece. Se eu selecionar minha combo box, ativo. Trouxe somente os ativos. Se eu selecionar inativos, trouxe somente os inativos. E claro, também é interessante que a gente possa estar pesquisando exatamente pelo que a gente está informando. Como é que eu devo fazer isso? Desvedor, visual basic, duplo clique aqui na nossa combo box e eu vou estar apagando. Observe que eu não vou utilizar mais o operador like e sim o sinal de igualdade. Ou seja, só vai pesquisar se for exatamente o que eu estou buscando. Porque dessa forma, com esse meu operador no final, eu já estou pesquisando no final do nome. Então eu quero agora só pesquisar exatamente o que eu estou buscando. Vou eliminar o operador like e vou colocar o sinal de igualdade. E observe o que eu vou estar fazendo. Vou apagar esse símbolo de percentual. E observe como é que vai ficar a nossa estrutura. Dessa forma, eu estou dizendo que eu quero trazer somente o que for igual. A informação que está na minha coluna status. Lá da minha tabela do banco das axas. Vou pressionar a tecla F5 e vamos testar. Vou selecionar ativo. Observe que ele trouxe exatamente o que contém a palavra ativo. Se eu trouxer inativo, também inativo. Dessa forma, você não percebeu tanta diferença com relação ao nosso teste anterior. Até porque no final do nome ativo, não tem nada. Se tivesse, você perceberia uma diferença. Trairia ainda outras palavras que não condizem exatamente com o que eu estou buscando. Então o que a gente vai estar fazendo agora? Se observarmos, dentro da nossa cubo box, traz tanto ativos como inativos. De acordo com o que eu estiver lá na minha base de dados. E dependendo da quantidade de nomes, ele traz tanto nome ativo como inativos repetidamente. Como é que a gente faz para eliminar isso? Aqui no VBA para Axis, tem um comando bem interessante. Que é muito simples. Uma cláusula. Desenvolvador. Visual Basic. Duplo clique. E eu vou localizar o carrega status. Lembrando que eu lhe ensinei na aula passada. É muito importante que você tenha assistido aos vídeos anteriores. Vou clicar sobre ele e clicar em definição. Observe que aqui eu estou utilizando uma rotina chamada carregar status. E se observarmos, eu tenho aqui um select. E eu estou selecionando quem? A coluna status. Como é que eu faço para trazer apenas nomes únicos? Muito simples. Entre o select e o status, eu vou colocar uma cláusula. O Distant. Distant. E observe. Vamos fazer um teste para ver se vai funcionar. Ao pressionar o F5. Observe que agora só traz somente nomes exclusivos. Ativo e inativo. Ou seja, não traz mais nomes repetidos. Uma cláusula bem interessante. Super fácil de utilizar. E agora vamos para aplicar filtros múltiplos. Eu quero estar selecionando, por exemplo, o status ativo. E selecionando, por exemplo, o colaborador Gletts. E traga dentro dessa base de dados, somente quem for ativo. Com o dizendo tipo Gletts. Nesse momento eu estou utilizando filtros individuais. Tanto é que se eu selecionar o Caio César. Você vai observar. Que ele trouxe para dentro do meu liste box. O Caio César. Mesmo ele sendo inativo. E eu tenho selecionado também o ativo. Então como é que a gente vai fazer para aplicar esse filtro combinado? Muito simples. Fecho o meu formulário. Desenvolvador Visual Basic. Duplo clique. Eu posso copiar tanto a programação que eu ensinei no status. Como eu fiz para o funcionário. Vamos aproveitar do status. Duplo clique sobre ele. E vou estar copiando a programação. Vou dar um CTRL C. Vamos localizar aqui o meu comodbuto. Lembrando que no comentário fixado. Eu vou estar deixando o link do nosso arquivo auxiliar. E também eu vou estar deixando. A você que ficou até aqui. O link da playlist dessas aulas. Que eu tenho lhe ensinado a utilizar Axis com VBA mais Excel. Então vou colar a programação. E o que é que a gente vai fazer aqui de diferente? Observe que eu estou utilizando aqui a cláusula E. Quando na minha coluna status. Foi igual ao que tiver na minha combo box 2.tc. O que é que eu devo fazer de diferente aqui? Observe que aqui. Após essa aspa simples. Eu vou utilizar um operador end. Que quer dizer I. Então tem que ser igual ao que está na minha combo box 2. E tem que ser igual ao que está na minha combo box 1. Então eu vou colocar aqui o operador end. E eu posso simplesmente pegar este comando. Vou dar um CTRL C. E vou colá-lo aqui do lado. Dando CTRL V. E o meu trabalho agora. É apenas alterar. Obviamente o nome do meu objeto. E o nome da minha coluna. Eu quero buscar as informações que tem na minha combo box 1. Que é a combo box que eu seleciono o nome do meu colaborador. E eu quero comparar com qual coluna. A coluna nome. Lá da minha tabela do Axis. Creio eu que dá para fazermos o teste. Vou pressionar a tecla F5. E vamos executar. Vou selecionar aqui o ativo. Lembrando que essas combo box ainda estão funcionando independente da outra. O ativo. E eu vou selecionar aqui por exemplo o Glades Pereira. Se eu vim aqui buscar por exemplo Lena Souza. Observe que Lena Souza é inativo. E não tem nada a ver com o status ativo. Se eu clicar no meu pesquisar. Observe que ele não achou. Porque a Lena Souza ela está inativa. Agora se eu selecionar por exemplo. O Glades Pereira. Glades Pereira. Programador ativo. Se eu clicar no meu pesquisar. Aparentemente você não vai observar muita diferença. Por que? Se eu observarmos. O Glades já estava pesquisado. Mas se eu apagar a programação. Ou deixar comentada a programação que está na minha combo box 2. Vou deixar comentada para que você perceba a diferença. Para que eu comente um bloco. É bem simples. Clico sobre essa barra superior. Clico no editar. E tem essa opção aqui. Commit block. E já comentei todo o bloco. E vou executar. Se eu vir agora e selecionar ativo. E selecionar. O colaborador. Vou pegar por exemplo o colaborador Glades Pereira. Também vamos comentar essa segunda combo box. Só para que a gente possa fazer esse teste. Então desvendou. Visual base. Duplo clique na minha segunda combo box. Também vou comentar esse bloco. Onde está piscando aqui o meu cursor. E vou clicar em fechar DB. Cliquei. Já pegou toda a estrutura. Clico no botão direito na minha barra superior. E clico na opção editar. E vou clicar no commit block. Vou pressionar a tecla F5. Já chamei o meu formulário. Agora vamos verificar se realmente a programação do botão pesquisar está funcionando. Se eu selecionar aqui ativo. E se eu selecionar por exemplo Glades Pereira. Ele vai ter que trazer apenas o registro que for condizente com ativo Glades Pereira. Vou clicar no pesquisar. E observe que trouxe exatamente. Se eu selecionar aqui por exemplo inativo. E clicar em pesquisar. Observe que ele não encontrou. Porque o Glades Pereira. O registro dele está ativo. Se eu selecionar aqui um outro colaborador. Que possa estar inativo. Por exemplo a Lena Sousa. Clicar em pesquisar. Observe que encontrou. A minha pesquisa depende de dois critérios para trazer para dentro do nosso listbox. Eu espero que você possa ter gostado desse tema. Eu espero que você possa comentar neste vídeo. Para que eu entenda que você goste de conteúdos como esse. O nosso canal programador Excel VBA. É focado em ensinar a automatizar os seus arquivos de forma gratuita. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital parceiro nosso está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo. Planilhas de disparo de e-mails. Planilhas de contas a pagar. Planilhas de envio de WhatsApp. Planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo. O link com o código promocional. Espero que você tenha deixado aquele gostei. Pois é dessa forma que eu entendo que você gosta do nosso conteúdo. E eu posso fazer mais vídeos. Espero que você possa estar aprendendo a ser produtivo no Excel. Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA. Está esperando o que? Clica nesse botãozinho vermelho. E se inscreva agora. E aprenda Excel de forma gratuita. Aprende ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.